MÚSICA Foi o sonho do Sindicato de Trabalhadores do Mercado, inaugurar essa sede social, uma sede essa que os trabalhadores estavam cobrando já do sindicato e com muito esforço nós conseguimos realizar essa decisão que nós tomamos e está aí a sede dos trabalhadores do mercado. A sede foi inaugurada dia 8 de julho de 2011. A categoria está de parabéns, uma sede nova em prol dos trabalhadores. MÚSICA Só do setor supermercadista, se a gente for somar as redes do supermercado aí já dá mais de 10 mil, né? Na área de supermercado nós estamos com 30 mil trabalhadores e estamos com 3 mil sócios da categoria. Sócios, sócios. Agora, qual é a vantagem para a pessoa que está nos vendo que é um trabalhador, por exemplo, da área dos supermercados e não é sindicalizado? Qual é a vantagem que ele tem em se sindicalizar? Veja bem, se ele for sindicalizado, ele vai ter tipo um plano de saúde que o sindicato oferece, o clínico geral, o odontológico, dentista, tudo isso a gente oferece para os trabalhadores na área de supermercado e atacadista e varejista. Certo. Está vendo? Então, porque é importante, eu fico assim, você fala, tem 30 mil, tem 3 mil e poucos sindicalizados, é importante que a gente chame eles para se sindicalizar, né? Aquela história, a União faz a força, né? Isso, nós estamos fazendo uma campanha de sindicalizar os trabalhadores, entendeu? E nós estamos fazendo um movimento, chamando esses trabalhadores para a gente ver, dizendo o que o sindicato oferece para eles terem essas decisões que nós estamos tomando neste momento. Vou fazer o seguinte, Caetano, vou deixar o telefone aqui, você que trabalha, você que trabalha em um supermercado, você que faz parte desta rede, que é uma rede muito grande no nosso estado, tem 30 mil pessoas, você pode ligar para esse telefone que está na tela, para se informar como é que você faz para se sindicalizar. Você vai ter várias vantagens em estar sindicalizado. Uma delas é, por exemplo, poder frequentar essa sede bonita que está sendo inaugurada hoje. Felizmente, hoje em dia, o trabalhador, ele só procura saber os direitos deles, se informar quando ele é demitido, tá? Então, ele não vem, a gente leva o panfleto para a loja, distribui, ele não vem saber o direito que é que ele tem, o que é que o sindicato oferece. Às vezes, a gente dá um panfleto, o trabalhador pega e enrola e não lê o conteúdo do panfleto. Então, tem muitos benefícios que nós oferecemos. Nós temos dentista, temos clínico geral, temos ginecologista, temos oftalmo. São diversos benefícios que o sindicato oferece para o associado. Além do dele associado, se ele for solteiro, o dependente dele é pai e mãe. E se for casado, é mulher e filhos, tá? Então, são benefícios que seria o governo para fazer e nós fazemos esse papel do governo. Tem patrão que fica o pé, não quer dar o reajuste do trabalhador. O trabalhador está lá desde o ano passado sem reajuste, tá? A maioria das lojas, fechamos só com dois grupos, a maioria das lojas não deram reajuste ainda para a categoria. Então, infelizmente, nós temos esse problema de conversa com o patronal. A maioria das lojas, fechamos só com dois grupos, a maioria das lojas não deram reajuste. Olha, a Federação dos Trabalhadores do Comércio, ela tem esse sindicato como um dos seus filiados, né? Deixa eu entender como é que funciona isso. Hoje, vocês têm quantos sindicatos filiados lá? Nós temos no Pará e Amapá 27 sindicatos filiados. Certo. Sendo que quatro sindicatos são no estado do Amapá e 23 sindicatos no estado do Pará. E aí, nós estamos falando de quantos trabalhadores? São 400 mil trabalhadores no estado do Pará e Amapá. São muitos trabalhadores, sem contar com serviços. Se for comércio e serviços, são 450 mil trabalhadores no estado do Pará e Amapá. Aliás, é a maior federação de trabalhadores do norte do país. Os empregadores, os empresários, eles se organizaram. Tem grande supermercado, tem grande loja, eles estão crescendo cada vez mais. Tem 30 mil trabalhadores só em Belém, de gêneros alimentícios, varejistas e atacadistas. Não era possível os trabalhadores não se organizarem. Hoje, nós temos uma sede que está organizada em departamento, seja a presidência, seja a secretaria-geral, seja o departamento jurídico, na pessoa do doutor Mauro Rios, seja a homologação, seja o atendimento ao associado do sindicato, seja no que tange a questão da saúde, segurança e meio ambiente do trabalho. Então, hoje, o sindicato dos trabalhadores no comércio e supermercado está realmente bem atendido. O Caetano, ele representa muitos trabalhadores. Na área do comércio, são algo em torno de 30 mil trabalhadores. E já se fazia necessário inaugurar uma sede deste tamanho, bonita como está. E, realmente, ele foi empreendedor nisto. Eu acho que o trabalhador, isso que ele fez, não é para a sua diretoria, não é para a satisfação pessoal, é para toda a categoria. E que a categoria venha, efetivamente, conhecer o seu sindicato, de que forma ele é representado hoje perante o empregador. Sou diretor da federação, sou presidente atualmente do SEC Pará, um sindicato que tem 86 anos. E o Antônio Caetano, ele saiu, nos anos de 90, o desmembramento do SEC, ele saiu. E o Caetano é aquele dirigente sindical que era trabalhador mesmo, da base, sempre esteve ali na luta, no dia a dia do trabalhador comerciário, principalmente de supermercado. E o Caetano sempre analisa que, analisando, viu que a necessidade do trabalhador comerciário de supermercado ter identificação, ter aquele local de dizer, olha, ali é a minha sede, ali é o sindicato que me representa. Então, o Caetano viu a necessidade de que a categoria está grande, com 30 mil trabalhadores só na capital, viu que há necessidade. E é isso que você viu, uma sede bonita, uma sede nova. E isso aí é inovar o movimento sindical. O sindicato está inaugurando esta sede linda, maravilhosa, e o sindicato vai partir para esse lado, para trazer o trabalhador, fazer cursos, cursos profissionalizantes, trazer também, que nós temos uma carência muito grande hoje, o trabalhador, quando ele é demitido, então ele tem que passar por uma requalificação de mão de obra, para ser recolocado nesse mercado de trabalho. Programa bacana, oferecimento, eletromóveis, o bom gosto para o seu lar. As Beb Empresas, a solução para os problemas do dia a dia de seus funcionários, está na ponta de seus dedos. Proteção total e amada, segurança e prêmio para você o tempo todo. Tudo Casa, o casamento perfeito entre você e sua casa. Verão Magazine Nazaré, ofertas quentíssimas em até seis vezes, sem entrada e sem juros. Aproveite! Executiva Investigações. Detetives profissionais altamente qualificados.